Quero agradecer seu Jair, Deus abençoe por ter nos recebido aqui e a gente está muito feliz, porque a gente vê que nessa casa, além de todos os problemas que todo mundo tem, aqui permanece alegria. Quem aqui não tem problema, quem aqui não enfrenta problema, mas você vê aqui que não tem ninguém aqui doente, não tem aqui ninguém que está necessitado não, aqui todo mundo está bem, graças a Deus, e tem várias casas, com casos que a gente fica de boca aberta, então, graças a Deus, Deus está cuidando dessa casa, dessa família, e glória a Deus por isso, então, temos que nos alegrar na presença do Senhor Jesus, em união, como diz a palavra. Vamos orar, gente? Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Pai, pela tarde de agora, pelo momento, meu Deus, que nós estamos aqui unidos em família, Senhor, porque somos todos família. Meu Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar e na necessidade de cada um, Senhor, que o Senhor venha suprir, traz o suprimento, Senhor, para cada um. meu Deus, abençoa esse lar, abençoa essa casa, traz, meu Deus, para esse lar, traz para essa casa, muita alegria, muita paz, traz para esse lar muito amor, meu Deus, e se tem algo, Pai, que está levantando contra essa casa, que venha cair por terra, porque o teu poder é maior do que o teu. Então, meu Deus, eu te peço, abençoa seu Jair, como também a Dona Cida, como toda essa família. Meu Deus, abençoa todos que estão aqui, e com muita alegria, eu te agradeço pela vida de todos, e tenho a certeza que é sua vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém. Gente, agora é um cuidando do outro, um orando pelo outro, porque agora a oração, ela é muito importante nos momentos, nos últimos dias de agora, então, vamos orar um pelo outro, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês, e muito obrigado por tudo, seu Jair, Dona Cida, obrigado, Deus abençoe vocês, tá bom? Glória a Deus, vamos glorificar bem, com a glória do Jesus, vem, Deus abençoe.